Vamos lá turma do sétimo ano, vamos dar continuidade ao assunto de animais invertebrados, porém agora vamos para o capítulo 4, ainda no mesmo livro, módulo 2, ok? Só para vocês se orientarem melhor, eu estou seguindo a ordem certinha do livro de vocês, vamos lá. Antes de começar a aula de anelídeos, vamos relembrar quais foram os animais que já vimos, ok? As animais invertebrados, começamos com poríferos, depois fomos para quimidários, depois dos quimidários falamos sobre os platelmintos, nematelmintos na aula passada e hoje vamos para os anelídeos. É bom que vocês assistam na ordem, por que na ordem professora? Porque aí vocês vão ver a evolução deles, ok? Vamos lá falar sobre os anelídeos? Vamos lá, animais de corpo mole formado por uma série de anéis, é a principal característica dos anelídeos, ok? Presença de anéis em seu corpo, por isso o nome anelídeo, anéis, vários anéis. Você consegue notar aqui na sanguessuga, essas divisões no corpo, esses anéisinhos? Aqui eu tenho um exemplo de sanguessuga, a minhoca e o nere, são todos representantes dos anelídeos. Podem ser encontrados em lagos, rios, mares, solos úmidos e também como parasita, então no caso aí a gente tem o parasita de animais vertebrados ou a sanguessuga. Vamos lá. Podem possuir centímetros ou até metros. A gente tem minhocas que chegam a metros, ok? Possui cerdas que vão auxiliar na sua locomoção e na fixação do substrato. É uma característica que vai classificar os anelídeos, ok? A gente vai ver a classificação de divisões, por ter ou não cerdas. Então aqui a gente tem o neres, que é o animal marinho. Essas estruturinhas aqui do lado, ó, são as cerdas que vão auxiliar também na locomoção aqui. Vamos lá para as classificações. Lembra que eu disse para vocês que a gente ia estudar as classificações? Primeiro a gente tem os oligoquetas. Quem são os oligoquetas? São anelídeos com poucas cerdas. Ó aqui as cerdinhas dele, estão vendo? Esses pontinhos aqui, ó, são as cerdas, ok? Vivem em água doce ou em solo úmido. A gente não encontra anelídeo em água salgada e a gente não encontra anelídeo em local seco. Por exemplo, na areia da praia, eu consigo anelídeo lá? Não. Ele vai precisar de local úmido para auxiliar no seu processo de respiração. A gente vai ver mais na frente. Poliquetas. Poli quer dizer muitas. Então poliquetas vão ter muitas cerdas em seu corpo. Então vimos oligoquetas, vão ter poucas cerdas. Poliquetas vão ter muitas cerdas. E vamos para a próxima classificação. Irodíneos. Aí a gente tem o exemplo da sanguessuga. Então vamos lá. Apresentam poucas cerdas ou nenhuma cerdas. Na maioria das vezes, nenhuma cerda aqui. Tem ventosas nas extremidades do corpo que auxiliam na alimentação e na movimentação. Aqui, ó, nessa região, é onde tem ventosas com pequenos dentinhos, ok? Estruturas que vão furar a região da pele para que ela possa se alimentar. Então ela vai utilizar essa ventosa aí para auxiliar na alimentação e na locomoção. Como assim? Ela se prende em uma região com a ventosa, se prende na outra, desloca. E assim ela vai se locomovendo. Ela se prende também no hospedeiro dessa forma. Os anelídeos, vamos falar um pouquinho sobre o processo aqui de circulação de sangue, ok? Sistema circulatório. Veja que tem um desenvolvimento agora. Quando a gente viu lá dos poríferos, lembrem que os poríferos não tinham sistema circulatório, não tinham sistema digestório. E aqui a gente já tem, ok? Ele vai ter boca aqui. Os anelídeos, no caso, vão ter boca e anos. Foi uma evolução já. Lá, como a gente viu os nematelídeos, já tinha também. Vai continuar aqui nos anelídeos. Ó, os anelídeos são os primeiros a apresentar sistema circulatório fechado. O que quer dizer? O sangue passa dentro de vasos sanguíneos, ok? Ó lá. Corações laterais. Olhem quantos corações laterais, ok? São corações simples, estão vendo? E o sangue passa por esses vasos por todo o corpo. As minhocas, elas vão ter sangue vermelho como o nosso, por conta da presença de uma substância chamada hemoglobina, que vai conferir essa característica do sangue ser semelhante ao nosso, vermelho. Já outros animais invertebrados, como alguns insetos, vão possuir fluidos, né? Não vai ter sangue de cor vermelha como o nosso, por não ter hemoglobina presente nesse fluido. Vamos falar um pouquinho agora sobre a alimentação dos anelídeos. A gente tem aqui o que se alimenta de sangue ou de fluidos. Gente, esse fluido aqui, por exemplo, se ele se prender, por exemplo, a um martrópode. A gente vai ver mais na frente um martrópode. Vamos supor que se prendeu a um caranguejo. Pode acontecer, ok? Ah, professora, ele vai pegar na carapaça do caranguejo? Não. Ele vai pegar na estrutura de baixo, onde se abre. A gente vai ver isso depois, o nome direitinho dessas estruturas. Vai entrar ali e vai sugar o fluido. Ou de um animal vertebrado com sangue, por exemplo, ok? Se alimenta aí do fluido. Aqui a gente tem, ó, os detritivos. Eles se alimentam de detritos, por exemplo, de animais mortos, de vegetais, como folhas e frutos. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí na imagem. Veja essa minhoca, o sistema digestório dela nessa imagem, ó. Bem nítido, tá vendo? Quando a minhoca se alimenta, pessoal, ela vai se alimentar dos vegetais, acaba ingerindo também terra no seu processo. Suas fezes são chamadas de humus e são utilizadas no processo de adubo de plantações, ok? Trocas gasosas. Vamos lá. Quando a gente fala de troca gasosa aqui, é como se fosse um processo respiratório delas. Ocorrem principalmente pelo revestimento do corpo. Nesse caso, eu vou classificar a respiração de respiração cutânea. Eu tenho aqui um exemplo, ó, uma minhoca e a representação de como aconteceria. A pele da minhoca, ela é sempre úmida. A gente não encontra minhoca em ambiente seco. Justamente porque ela precisa da pele úmida pra auxiliar no seu processo respiratório. Então, quando a gente toca uma minhoca, parece até que ela tem um muco em cima, né? Esse revestimento vai auxiliar nesse processo. Então, a troca de gases vai acontecer pelo tegumento pela pele. A gente chama essa respiração de respiração cutânea. Receba essa imagem abaixo, ó. Aqui tá o exemplo do Neres. Eu tô saindo um pouquinho da frente, ó, porque aí a imagem foca melhor lá, ok? O Neres, ó, ele é um animal marinho. Então, ele não vai respirar pela pele. Ele vai ter aqui, ó, nas suas patinhas, ó. Essas estruturas, me perdoem, branquias, só vendo esses pontinhos aqui, ó. São as branquias. As branquias vão filtrar e vão retirar da água o gás do oxigênio, ok? Sanguessuga na medicina. Vamos lá, né? Esse fato curioso. Tá vendo essa imagem, esse desenho aqui, ó? No braço dessa mulher tem algumas sanguessugas. Por que isso? Isso é um hábito utilizado, muito utilizado, lá na Grécia Antiga. Vamos entender melhor por que usar sanguessuga aí na medicina naquele tempo, ok? Todas as vezes que a sanguessuga, ela parasitar, ela libera uma substância que causa uma hemorragia. Que é isso? O sangue não coagula, não estanca. E assim a sanguessuga vai ter o alimento farto pra ela. E nesse processo, essa substância que ela libera, causa uma sensação anestésica. Então, a pessoa não sente o parasita lá. O hospedeiro não sente o sanguessuga, porque deixa essa região anestesiada. Então, as pessoas da Grécia Antiga utilizavam esse animal para diminuir suas dores, ok? Pois a região ficava anestesiada. Curioso, né? Vamos lá, falar ainda sobre a reprodução. Fecundação, reprodução, fecundação sexuada externa. O que é isso? O animal vai liberar, um exemplo aí, quem faz isso, o poliqueta, os neres, eles fazem muito isso. O macho libera no ambiente espermatozoide. A fêmea libera os ovos. Então, a reprodução vai ser sexuada por quê? Vai acontecer a união de gametas. Porém, é fora do corpo. Por isso que a gente chama de externa, ok? Nos erudinhos, a reprodução pode ser sexuada com fecundação interna. Quem são os erudinhos aqui? Um exemplo é o sanguessuga, ok? Vamos lá. Reprodução nas minhocas. Eu vou sair da frente para vocês visualizarem melhor. Ó. Aqui a gente tem uma esqueminha. Lá na primeira imagem, lá no alto, ó. A gente tem duas minhocas, ok? Elas estão assim, ó. Trocando o material genético. Então, elas são hermafroditas. O que isso quer dizer? Macho e fêmea no mesmo animal. Tem estrutura masculina e tem estrutura feminina no mesmo animal, ok? Porém, ela não consegue se fecundar sozinha. Ela vai precisar trocar o seu gameta com o outro. E o outro vai acontecer essa troca. Então, as duas vão liberar ovos. Então, vai acontecer esse cruzamento aqui, ó. Tá vendo o poro genital? Vai acontecer essa troca de material genético. As duas vão por ovos. Eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês essa região mais prolongada. Maiorzinha, chamado clitério, ok? Essa região chamada clitério, que é a região da minhoca aqui, mais avantajada. Maiorzinha, num círculo maior. Ela tem a função de produzir um muco que irá proteger os ovos de minhoca. Então, percebam aqui, ó. Aconteceu a fecundação. Vai acontecer a formação dessa cápsula aqui de muco. E liberação dos ovos no ambiente, ok? Deu para entender bem? E aí, gostaram da aula? Bem simples, tranquila. Espero que vocês estejam se desenvolvendo muito bem durante as videoaulas, né? Com os conteúdos abordados. Se tiver dúvida, volta o vídeo mais uma vez. Dá uma lida no livro. Marca lá com marca-texto, com a caneta, com o lápis. O que foi importante para vocês. Não sentirem dificuldade lá na hora de responder as atividades, ok? Um cheiro para vocês. Estou morrendo de saudade. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá.